Olá, boa noite. Boa noite. Presidente Jair Bolsonaro, que está com a Covid-19, diz a apoiadores em frente ao Palácio do Planalto que novo imposto sugerido pelo ministro Paulo Guedes não é igual a CPMF. No Rio de Janeiro, o governo não segue determinação da justiça e transfere pacientes de hospitais de campanha. E você vai ver também. Em Belo Horizonte, após seis meses de internação, morre a décima vítima de intoxicação por cerveja da Bacher. Em São Paulo, Polícia Rodoviária Estadual faz a maior apreensão de drogas do ano, oito toneladas de maconha. Polícia da capital paulista investiga se corpo encontrado carbonizado na região do Grajaú é de uma líder comunitária que desapareceu há dois dias. Morre nos Estados Unidos aos 80 anos, John Lewis, ícone do movimento negro. Essas e outras notícias, em instantes, com Rede TV News. Apesar da liminar da justiça que obriga o Rio de Janeiro a manter os atendimentos nos hospitais de campanha, os pacientes internados nas únicas unidades inauguradas pelo Estado foram transferidos para outros locais. Em meio a indecisões na saúde, uma pesquisa mostra que o número de mortes por Covid-19 vem diminuindo no Rio de Janeiro. De acordo com um estudo feito pela Fiocruz, o número de mortes pela Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro caiu mais da metade em quase um mês. Na última terça-feira, a média diária estava em 54 óbitos, contra 114 da média registrada na semana entre 14 e 20 de junho. No Estado, a queda foi de 36%. A média caiu de 176 para 112 mortes por dia. Os dados coincidem com a queda na ocupação dos leitos. No início de junho, havia cerca de 2.200 pessoas internadas nos hospitais do Rio de Janeiro. Atualmente, são cerca de 700, com uma média de 40 altas por dia. Com a diminuição de casos, o governo do Estado desistiu de concluir as obras de alguns dos hospitais de campanha prometidos pelo governador Wilson Witzel. As unidades do Maracanã e de São Gonçalo, que estavam em funcionamento, também foram desativadas. Os pacientes foram transferidos. Afastado da gestão desde as investigações de desvios de recursos na compra de equipamentos e na contratação, o Instituto Iabas, que era responsável pelos hospitais, comunicou ao governo esta semana que não manteria o trabalho nas unidades, agora sob gestão da Fundação Estadual da Saúde. Os profissionais demitidos alegam atrasos no pagamento dos salários de junho e dos dias trabalhados em julho, além de acusarem o Instituto Iabas de contratar enfermeiros por vencimentos abaixo do piso. Neste momento, não temos nenhuma informação ainda da Secretaria Estadual de Saúde, da OAS Iabas, de quando será feito esse pagamento. E isso, para a gente, é inadmissível. É uma crueldade com esses trabalhadores que sempre estiveram à frente do tratamento de covid aqui no Rio de Janeiro. Ontem, a Justiça determinou que o governo mantém os hospitais em funcionamento e a não suspensão da admissão de novos pacientes. Mas a Secretaria de Saúde informou que ainda não foi notificada da decisão e que as unidades não serão fechadas. Com a saída da Organização Social, a Fundação Estadual de Saúde será responsável pelo gerenciamento dos recursos humanos das unidades. E que fique claro, os hospitais não estão sendo fechados. A desmobilização dos hospitais depende de discussão do grupo de estudos relacionados à pandemia do covid-19 e avaliação criteriosa da Secretaria Extraordinária do Covid. O Brasil atingiu hoje 1 milhão 342 mil recuperados da covid-19. Outras 653 mil pessoas estão em recuperação. O país já soma mais de 78 mil mortes. Morreu hoje em Belo Horizonte a décima vítima por intoxicação após beber a cerveja da Bacher. De acordo com a família, Marco Aurélio Gonçalves Cota, de 65 anos, sentiu sintomas pouco tempo depois de tomar a cerveja nas festas de Natal e Réveillon, em dezembro do ano passado. A bebida estava contaminada com dietileno-glicol, substância usada no processo de fabricação. Durante os seis meses em que ficou internado, Marco Aurélio teve oito paradas cardiorrespiratórias. Ele estava em coma desde o dia 1º deste mês, quando um exame de ressonância revelou que o quadro era irreversível. Marco Aurélio deixa esposa, dois filhos e uma neta. A polícia civil informou que a vítima integra o inquérito policial, que já foi encaminhado à justiça. A polícia informou ainda que a atuação agora cabe ao Ministério Público de Minas Gerais, que deve se pronunciar na segunda-feira. Em junho, depois de cinco meses de investigação, a polícia civil indiciou 11 pessoas pela intoxicação por dietileno-glicol em cervejas da Bacher. Elas devem responder pelos crimes de homicídio, lesão corporal e contaminação de produtos alimentícios. A Bacher disse que, por enquanto, não vai se manifestar. A polícia encontrou o corpo que pode ser o da líder comunitária, Vera Lúcia da Silva Santos, de 64 anos, que estava desaparecida desde quinta-feira. Ela ajudava crianças de uma comunidade carente de São Paulo há mais de 30 anos. Vera Lúcia da Silva, de 64 anos, estava desaparecida desde a última quarta-feira. Ela era presidente de uma organização social na região do Grajaú, no extremo sul de São Paulo. Eu moro aqui há 24 anos. Não tenho o que falar dela. Sempre uma pessoa maravilhosa, sempre gostou de ajudar as pessoas. Ela fazia de tudo. É difícil você chegar e pedir uma coisa para ela para não poder te ajudar. Hoje, o nosso bairro vive assim, foi através da Vera. Vera Lúcia era bastante conhecida na comunidade. Há 30 anos, se dedicava em realizar trabalho comunitário para ajudar crianças, adolescentes e famílias mais necessitadas. Pela liderança que exercia, muita gente se empenhou na tentativa de descobrir alguma informação sobre o paradeiro dela. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, um corpo foi encontrado por volta das 11h30 da manhã de hoje dentro do porta-malas daquele carro, que foi abandonado e incendiado nesta área de mata. O corpo ainda deve passar por necrópsia para ser identificado. Mas a polícia confirma que a placa do veículo é a mesma que foi informada no boletim de ocorrência do desaparecimento. O corpo de bombeiros e a perícia estiveram no local. A polícia civil também esteve na sede da associação. E a investigação do crime agora segue com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP de São Paulo. Em São Paulo, a polícia rodoviária fez a maior apreensão de drogas do ano no Estado. Um caminhão carregado com milho escondia mais de oito toneladas de maconha. Os policiais abordaram o caminhão na rodovia Castelo Branco, no município de Itatinga, no interior de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, eles suspeitaram porque o veículo tinha duas placas diferentes. O caminhão transportava milho a granel do estado do Mato Grosso do Sul até a capital paulista. E nas buscas, os policiais encontraram o carregamento de maconha escondido sob o milho. Os tijolos estavam guardados em caixas plásticas. A apreensão totalizou 8.236 quilos da droga. O motorista de 32 anos foi preso em flagrante e levado à cadeia pública de Itatinga. Ele disse à polícia que era orientado por telefone e que não sabia para onde estava indo. Esta foi a maior apreensão de drogas feita neste ano pela polícia rodoviária no Estado de São Paulo. Newton Inedori Ishii, de 65 anos, que ficou conhecido como japonês da federal, foi condenado por facilitação de contrabando na fronteira Brasil-Paraguai, em Foz do Iguaçu. Ele vai perder o cargo de agente da Polícia Federal e ainda terá que pagar uma multa de 200 mil reais. A decisão da Justiça Federal de Foz do Iguaçu cita que a conduta do policial foi de extrema gravidade e com afronta direta à dignidade da função pública que ele exerce. Cientistas e pesquisadores de todo o mundo correm contra o tempo para encontrar alternativas tecnológicas que possam ajudar a prevenir a disseminação do novo coronavírus. Entre os aliados estão sistemas mais modernos de reconhecimento e dispositivos que alertam sobre a temperatura do corpo. Neste condomínio da Grande Belo Horizonte, os moradores estão se adaptando à rotina diferente e testando novas tecnologias. Ficou muito rápido, eficiente e seguro, né? Não precisa botar a mão nem nada, né? Um relatório feito por uma empresa norte-americana indica que a indústria de reconhecimento facial vai ter um crescimento de quase 20% nos próximos seis anos. Um mercado de 12 bilhões de dólares. Este equipamento é um dos mais modernos. Além de reconhecer a pessoa pelos traços, ele também mede e informa a temperatura. Temperatura normal 35,9. Esse equipamento, ele veio agora muito a calhar para que a pessoa não só seja identificada facialmente, quem está autorizado a entrar em determinados lugares, mas que ele controle também se a pessoa está de máscara e qual que é a temperatura da pessoa. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveram um dispositivo que utiliza câmeras com sensor de calor que conseguem detectar alterações de temperatura em todo o corpo. O programa, que pode ser instalado em qualquer computador, é oferecido de graça. Clubes de futebol e grandes empresas já estão usando a nova tecnologia. Esse sistema consegue detectar a temperatura no intervalo de dois segundos, com uma segurança recomendada aí em função da distância de três metros. Outra aposta de cientistas e pesquisadores que pode ajudar a prevenir a disseminação do novo coronavírus é a radiografia de tórax de última geração. Com as imagens em alta definição, é possível identificar lesões pulmonares bem características da Covid-19 em apenas um minuto. Essa imagem radiográfica, ela permite, junto com demais parâmetros clínicos do paciente, auxiliar na identificação dos sintomas do paciente. O equipamento está sendo montado em um centro de testagem para a Covid-19 na cidade de Lagoa Santa. O Rodrigo fez o exame e gostou da agilidade. Por ser um teste rápido, né? Então facilita muito a identificação das pessoas que possivelmente sejam infectadas. Você sabe, o novo coronavírus provocou mudanças na rotina, na maneira de trabalhar e até na decisão de aumentar a família. A dúvida é como a doença pode afetar as grávidas e os bebês. Por isso, muitos casais decidiram, por enquanto, adiar o sonho de ter um filho e assim diminuir a exposição ao vírus. Depois de seis anos de casados, a Lailane e o marido resolveram aumentar a família. Foram meses tentando engravidar. Até que surgiram os primeiros casos da Covid-19 no Brasil. Meu sonho é ser mãe, sempre foi ser mãe. E a gente estava planejando, mas daí veio a pandemia e nosso sonho, por enquanto, foi interrompido. O caso da Lailane não é isolado. Um estudo feito pelo Instituto Guttmacher, especializado em pesquisas sobre reprodução nos Estados Unidos, mostra que desde o início da pandemia, 34% das mulheres adiaram a gravidez. A incerteza econômica e, claro, a saúde são os principais fatores que assustam as mulheres. E os especialistas alertam. Ainda não há como prever quais as consequências da Covid-19 para os bebês. Por conta que a gente não consegue responder todas as dúvidas sobre o que o Covid faz no embrião. Tem uma má formação específica por conta do Covid. Então, os casais estão postergando a maternidade. O medo de se expor a Covid-19 em hospitais também influencia na decisão de adiar a gravidez. No começo da gestação, 15% a 25% das grávidas precisam ir ao pronto-socorro. Entre os principais motivos estão as cólicas e sangramentos. Então, essa paciente pode apresentar um parto antecipado e, no último trabalho que saiu, ainda são poucos trabalhos que a gente tem, mas no último trabalho que saiu, falou que de cada três gestantes, uma acaba indo parar na UTI por conta dessa infecção aí do Covid-19. Com tantas complicações, a Lailane não quer arriscar. Mas já tem planos para quando a pandemia passar. Quem sabe o ano que vem, quando tiver tudo melhor, quando não tiver mais essa doença, essa pandemia, a gente dá continuidade ao nosso sonho, fazer os tratamentos tudo certinho e se realizar. Um estudo espanhol mostrou que a possibilidade de infecção pelo novo coronavírus na água do mar e em piscinas é muito baixa. Mesmo assim, o risco existe, principalmente se houver aglomeração de nadadores e banhistas. Com a retomada das atividades nas academias, surgiu a dúvida sobre as aulas de natação. Será que eu posso ser contaminado pelo coronavírus dentro da água? Em águas não tratadas, em altas temperaturas, ainda se discute a presença desse vírus, podendo chegar até mais de dez dias. Mas em águas tratadas adequadamente, feito a cloração desta água com controle de temperatura, ainda não se motivou hoje a presença desse vírus lá. Um relatório publicado pelo Conselho Superior de Pesquisas Científicas da Espanha afirma que no mar, por exemplo, a presença do sal torna o vírus inativo. Já em lagos e rios, onde a água é doce, o banho não é recomendável, pois o vírus continua ativo temporariamente. Nessa academia da Zona Sul de São Paulo, que ficou quatro meses fechada, todas as regras de segurança e prevenção foram cumpridas, entrada permitida só com máscara. Aí o aluno terá a temperatura do corpo medida, álcool em gel à disposição e tapete higienizador de sapatos. Por aqui, todos os ambientes foram sanitizados e estão permitidas aulas com até 30% da capacidade de alunos. Aqui na piscina maior, por exemplo, será feito um mapeamento como esse, para dividir as turmas em até quatro aulas, respeitando o distanciamento. Antes podiam nadar aqui 16 alunos ao mesmo tempo. Agora serão permitidos no máximo dois para cada divisão. A nossa água é tratada com ozônio. Então, o ozônio é três vezes mais eficaz do que o próprio cloro. A diminuição do cloro é quase de 80%, mas a eficácia é três vezes maior que o próprio cloro. Fora da água também é preciso ter todos os cuidados. Ao sair da aula, o aluno precisa colocar a máscara imediatamente e os ambientes são novamente higienizados. No vestiário, os chuveiros devem permanecer interditados. Mas e no caso das competições aquáticas? A diferença é que você não larga hoje todo mundo, você vai largar em ondas. Então são 60 em 60 pessoas com a distância de um metro cada uma. A cronometragem é feita baseada nisso, mas é justamente para evitar essa aglomeração. Foi cancelada as premiações. Essas premiações são entregues posteriormente, individualmente, para cada um. Você recebe sua medalha de participação, todos foram higienizados e você ainda tem o álcool já. Um novo normal de competir, sem deixar de cuidar do corpo e da mente. Uma operação da Polícia Federal em Rondônia prende envolvidos em crimes ambientais. Os mandados de prisão preventiva e busca e apreensão foram cumpridos em escritórios e casas de pelo menos oito investigados. Nesta residência, os policiais apreenderam revólver e aparelhos celulares. As buscas também se estenderam em pátios de madeireiras, localizadas na região do distrito de Vila Nova Samuel, em Candês do Jamari, distante 22 quilômetros de Porto Velho. Na imagem cedida pela Polícia Federal, são usadas diversas carretas para transportar a carga de madeira, um total de 3.500 metros cúbicos. Foi apurado que os investigados agiam falsificando créditos florestais com a ajuda de servidores de órgãos ambientais, a fim de dar aparência listas às licenças para o transporte de madeira. De acordo com a Polícia Federal, a ação é um braço da Operação Verde Brasil 2, realizada em maio, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa dedicada a explorar madeira ilegalmente da Floresta Nacional de Jacundá, no norte de Rondônia. Os investigados responderão por organização criminosa, extração ilegal, furto de madeira, além disso, por falsificação ideológica, inserção de dados falsos e lavagens de capitais. Aqui na RedeTV, você tem ainda mais chances de ganhar prêmios no Festival de Prêmios Porto de Ouro. De segunda a sábado, você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos sorteios. E aos domingos, no Encrenca, tem a chance de levar para casa 50 mil reais em barras de ouro. Se você já era assinante, continua concorrendo e ganha automaticamente um cupom para participar dos novos sorteios. Mas caso ainda não tenha feito a sua assinatura, ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na sua tela. E boa sorte! Morreu nos Estados Unidos John Lewis, aos 80 anos. Ele foi um dos pioneiros do movimento pelos direitos civis no país e faleceu justamente no Dia Internacional Nelson Mandela. John Lewis lutou e protestou contra a discriminação racial e a injustiça, sendo espancado várias vezes pela polícia. Quase morreu em uma manifestação antirracista pacífica em 1965, quando teve o crânio fraturado. Aquele dia ficou conhecido como Domingo Sangrento e, exatamente meio século depois, caminhou de mãos dadas com Barack Obama, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, até o local do protesto. O congressista de Atlanta, que enfrentava um câncer no pâncreas, tinha se afastado dos deveres legislativos nos últimos meses para se tratar. Lewis foi um dos últimos ativistas negros da época de Martin Luther King. Um incêndio atingiu a Catedral de São Pedro e São Paulo, em Nantes, a sexta maior cidade da França. Isso acontece pouco mais de um ano depois da Catedral Notre Dame, em Paris, ser tomada pelo fogo. Uma fumaça preta foi vista saindo entre as torres, mas o fogo não chegou a atingir o telhado da construção. Os bombeiros controlaram as chamas rapidamente, mas, embora a estrutura não tenha ficado comprometida, houve perda de peças de grande valor histórico. A polícia francesa acredita que o incêndio tenha sido criminoso e vai abrir uma investigação. O administrador da Catedral de Nantes, o padre François Renan, afirmou que a destruição não se assemelha à de Notre Dame, de Paris. Há pouco mais de um ano, a Catedral também sofreu um incêndio que destruiu o teto original de madeira. Os trabalhos de restauração chegaram a ser interrompidos por causa da Covid-19, mas foram finalmente retomados no fim de abril. Os operários ainda trabalham em parte da estrutura que foi deformada pelas chamas e sua retirada deve durar meses. O Chile está adestrando cachorros para detectar pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Dois Golden Retrievers e dois Labradores são os primeiros a passar pelo treinamento. O objetivo é usar os animais nas ruas para conter o avanço da Covid-19. Veja na reportagem de Luciana Tadeu. Eles já são conhecidos como os melhores amigos dos humanos e, talvez, no futuro, haja ainda mais motivos para dizer isso. Os carabineiros, força policial do Chile, apostam que eles podem ajudar a controlar a expansão do novo coronavírus, farejando pessoas contagiadas. Dois Golden Retrievers e dois Labradores são os primeiros a passar por adestramento. Em agosto, eles já devem estar preparados para a missão. Segundo o coronel Júlio Santelice, diretor da Escola de Especialidades dos Carabineiros, o projeto de formar cachorros biodetectores é feito em conjunto com a Universidade Católica do Chile. Queremos formar cachorros que possam detectar a Covid-19 nas pessoas em lugares com grande fluxo, como terminais de ônibus e aeroportos. O treinamento será feito com amostras do suor de pacientes com a Covid-19. Com 300 milhões de receptores no nariz, esses animais têm o olfato 50 vezes mais eficiente que o dos humanos e já podem identificar doenças como a malária. Esses cães podem cheirar cerca de 250 pessoas por hora. Outros países já vêm testando adestramento de cães e cientistas franceses identificaram 95% de eficácia no farejamento da Covid-19. O objetivo do Chile, que é o sexto país do mundo com mais casos confirmados, não é substituir testes, mas encontrar rapidamente os contagiados para evitar o avanço da doença. Na Colômbia, outro cachorro está fazendo sua parte. O labrador Eros leva sozinho produtos de um mercadinho até as casas que conhece. O vai e vem com a cestinha ajuda os clientes a cumprirem a regra da cidade de Medellín de só sair para compras essenciais nos dias permitidos, de acordo com o número do documento. A recompensa vem em forma de carinho e petiscos, que dão energia para a próxima entrega. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para o Rede TV News. O Reino Unido suspendeu a atualização diária de mortes causadas pela Covid-19 para a revisão dos balanços na Inglaterra. A contagem diária de mortes no Reino Unido foi interrompida após acadêmicos divulgarem a informação de que a atual metodologia inclui pessoas que morreram por outras doenças. O governo alegou que a falta de critério pode distorcer o número atual de mortes diárias. Depois da divulgação dessas informações, o ministro da Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, decidiu revisar os dados que são divulgados pela saúde pública da Inglaterra. O país é o mais afetado da Europa pelo novo coronavírus e já registra mais de 45 mil mortes. O presidente Jair Bolsonaro continua em tratamento contra o coronavírus. No entanto, hoje ele deixou o isolamento e conversou com apoiadores que estavam em frente ao Palácio da Alvorada. Desde que foi diagnosticado com o coronavírus e passou a cumprir isolamento no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro criou o hábito de acompanhar a retirada das bandeiras que ficam em frente à residência oficial. Hoje, apoiadores o esperavam no local e ele conversou com os populares, separado pelo espelho d'água. Ao lado do cantor Netinho e da deputada federal Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, Bolsonaro falou sobre a criação de um imposto sobre transações financeiras eletrônicas que vem sendo chamado de Nova CPMF. A criação do tributo deve ser incluída na proposta de reforma tributária que será entregue pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, ao Congresso na próxima semana. O Paulo Guedes está propondo, não é a TPMF não, é uma tributação digital, não é apenas para financiar o grande programa aí, que envolveria quase todos que estão aí, é para desonerar também a ponte de pagamento. Então é uma compensação, é eliminar um montão de encargos em troca de outro. O presidente voltou a responsabilizar governadores e prefeitos pela crise econômica causada pelas medidas de isolamento realizadas para diminuir a contaminação pelo coronavírus. Bolsonaro também repetiu a defesa do uso da hidroxicloroquina. O pessoal está uma briga ideológica em cima da hidroxicloroquina. Lá atrás eu falei sobre isso, não sou médico, o cara é paraquedista, agora é médico. Não sou médico, não entendo de nada sobre isso aí, mas tenho uma experiência, uma vida. Aconteceu comigo. Doze horas depois que eu tomei a primeira dose da hidroxicloroquina, que são meia dúzia a dose, eu já estava 100% e deu positivo, então deu certo, porque eu sou uma prova viva disso aí. Agora o que eu recomendo? Procure um médico. Então quem não tem alternativa, não fica aí perturbando quem quer tomar. Antes de se encontrar com os apoiadores, em uma transmissão nas redes sociais, Bolsonaro comentou sobre o projeto de lei de combate à fake news que tramita no Congresso. O texto já foi aprovado no Senado e espera a votação na Câmara dos Deputados, onde tem o apoio do presidente Rodrigo Maia. Seria a lei dos fake news, eu acho que é mais uma maneira de botar limites na liberdade de expressão. Não tem que ter limites, não é entender? Se alguém se vê prejudicado aí, tem aí. Entra na justiça, existe aí, está previsto calúnia. O que mais é, Major? Difamação, injúria. Injúria. Já tem os argumentos, tem que inventar mais nada não. Na tarde de hoje, o presidente da Fiesp, Paulo Skaff, recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês, onde passou por tratamento para combater a Covid-19. O empresário, que foi internado na última terça-feira, teve contato com Jair Bolsonaro na semana em que o presidente foi diagnosticado com um novo vírus. Agora, Skaff vai continuar o tratamento na casa dele. Uma linda plantação de girassol em Mariluz, no Paraná, atrai cerca de 200 visitantes por dia e turistas de todo o Brasil, como você vai ver na reportagem de Fernanda Batistella. O cenário foi um dos mais vistos nas redes sociais e também um dos assuntos mais comentados na última semana. A plantação de girassóis em Mariluz, no noroeste do Paraná, tem atraído turistas de todo o Brasil. São três alqueires, aproximadamente 70 mil metros quadrados, de uma paisagem que chama a atenção de quem passa pela rodovia PR468. A plantação está localizada entre Mariluz e Moreira Salles. E nos últimos dias, virou a sensação das redes sociais, o que foi uma surpresa para o proprietário, o engenheiro agrônomo Renato Trevisan. Nunca pude imaginar, a gente plantou isso aqui por um experimento, para a gente mesmo, mas duas semanas atrás o pessoal começou a vir visitar, começar a tirar foto, fazer book. Para ter acesso à plantação, é cobrada a quantia de 5 reais por pessoa. Isso porque quando a entrada era gratuita, os visitantes não respeitavam as medidas e cuidados necessários, o que estava prejudicando toda a plantação. O pessoal começou a vir, a tirar a flor para levar embora, começou a quebrar uns pés no meio. Aí, para a gente poder reduzir um pouco o custo, a gente começou a cobrar uma taxa mínima, pelo menos para reduzir um pouco do prejuízo que a gente começaria a ter. O proprietário também pede para que as pessoas respeitem também as medidas necessárias de prevenção do coronavírus. Pode vir visitar tudo aqui, mas que venha com máscara. Depois, ao meio, tudo bem, pode tirar, porque daí a área é bem grande, tem espaço para todo mundo tirar foto, então, mas que venham com máscara. Daiane é moradora de São Paulo. Aproveitou as férias na casa da família, no interior do Paraná, para visitar os girassóis. Eu vim de Jundiaí e eu fiquei sabendo através do meu irmão, minha família toda, ela mora aqui no Perubau, e aí ele falou para mim da plantação e eu quis vir conhecer. E o que achou aí do visual? Maravilhoso. E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite, bom domingo. Boa noite, bom domingo. Transcrição e Legendas Pedro Negri